Estamos recebendo mensagens muito esquisitas. Em 35 anos de Havan, esta é a primeira vez que isto acontece. Não sei o que fazem e muito menos da onde vem. Eu acho que isso é coisa do outro mundo, mas sempre dizem que eu sou maluco. Talvez seja coisa dessa minha cabeça careca. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Venho tentando me comunicar com vocês há muito tempo, mas agora resolvi aparecer. Eu observo suas lojas há anos e em toda a galáxia nunca vi nada igual. Elas são tão grandes com tantos produtos. As pessoas estão sempre felizes. Isso é coisa de outro mundo. Ah, isso não é novidade. Temos clientes em todo o Brasil e todos amam a Havan. E você, quer saber por que a Havan é uma loja de outro mundo? Vem com a gente descobrir. Havan, há 35 anos, uma loja de outro mundo. Mas como é seu nome? Navar. Navar? Mas isso é Havan de trás pra frente? É que eu sou muito fã. Ah...